Hey! Fala aí! Eu vou continuar o Arcade Ballon Bomber foi? Não Bom, se foi vai de novo Eu vou tentar voltar a manter o ritmo Dois vídeos por semana, um no meio e um no fim de semana Vamos ver se dá Nossa, ele chegou a pegar aqui Estou atirando o míssel O... o míssel Não estoura o chão e nem te estoura Pô, perfeito E o míssel O míssel Tá, tá bom Cor muito forte, nossa Fica meio cegueta aqui Sim Não entendi o que você tem que fazer ali a gente não enxeu nem a gente tá tá não 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 O que é que é que é uma adaptação do Nintendinho Tá, eu fiz besteira Eu não sei qual é esse botão do channel Eu tinha apertado um aqui F1, F2, F3 Não, F3 ou reset Agora fodeu Pera, eu consegui jogar esse jogo Ah tá, 0 Tava ali Ah, mas foi que eu quis Inter, game select 2 Start 1 Ah tá, o enter é o menos Às vezes eu não consigo lembrar de tudo E vai ter todas as fases Só que ele é de tempo Tá vendo Acredito que isso aqui seja Seja adaptado sim Pra flipper Talvez lá no Japão só Joguinho é legal É do Nintendinho É da própria Nintendo Pela Play Vou falar Playtech Mas deve ser Play alguma coisa Play channel É do Nintendinho É do Nintendinho E aí Um, então eu vou fazer isso E aí Ficou lá, foi uma bunda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Meu amigo! Nossa, quase que entreguei o jogo. Cara, esse jogo ele é muito da hora, talvez veneno assim ele é estranho, eu prefiro até a primeira versão, mas esse aqui também tá bom. Ele tá... esse daqui é o 2 né, mas ele é mais... pra mim ele é mais feio graficamente. Isso, a lapada dela bate e toma totalmente um ângulo diferente a bola. Tá meio reto, meio... É, eu fico com ângulo reto quando bate. Ah, tem essa celebridade né, isso aí. Eita, mas aí já ruim já, meu clone? Não. Não sei não. Desculpa, eu perdi, hein. Jogou é difícil. Cara, eu não acho que não sei conseguir. Tá se mexendo lá a fim, tá? Eu acho que não tinha que ir. Eu sou uma sacraga. Bom, ele não deu. Cara, eu tô dando muita sorte. Porque... Esse jogo tem disso. Não sei porque... Hoje eu tô... Inspirado a ganhar. Aproveitar também que a máquina me deu mole. Nossa, como é... Caralho. Esse jogo tá muito foda. Ah! Acredite, boa a gente tem... Cara, eu achei que ela tinha que se trap... Não, não. Não, não. Vamos. É foda que eu vou perder. Para... O meu próprio... Tipo do Bandeville. É foda que eu vou perder. É foda que eu vou perder. O dash daqui, as vezes ele... Fica mais avento. Quando... Acho que quando vai na diagonal. Sei lá. Comparado ao primeiro. Assim com isso. E não é uma diagonal. O jogo tá bem... Foda. Caralho Não A jogada nem flogiu Ela teve sorte Eu vou voltar Mas depois Vou voltar Vou botar aqui Com certeza Eu acho que é isso Peraí, tem um jogo da Barbie aqui Ah não, cara, eu vou dar um pulo Oi, eu sou a Barbie Bem-vindo à minha festa de dança Pior que Pra usar o controle desses é foda A, S, D, F2 Dança agora A, S, D, F2 Eu vou voltar A, S, D, F2 E, S, D, F2 E, S, D, F2 E, S, D, F2 E, S, D, F3 e aí e aí a nossa genial 10 barra 10 2002 caralho espero poder não ter melhorado um pouquinho a imagem bom é isso até